Fala-me, exaustão, o que desejas de mim? Cansaço tão expresso em notas musicais que não soam, porém, Fala-me, cansaço extremo, de ruínas que guardo a cada despertar sonolento, Como se eu tivesse deixado de dizer algo ao mundo, Abandonei tudo, até a mim, E claro, assim as minhas promessas e paixão, Paixões infames, Mas o que representam tais paixões, se não ilusões, Que como assassinas, me sangram a cada dia, a cada noite, É como se eu mergulhasse e saísse em busca de ar, Do meu próprio túmulo, Ai, Fala-me, exaustão, ai, Grita o meu nome e espalha pelas ruas A minha neurótica incapacidade de amar, Porque essa É a única certeza que eu tenho, Sou incapaz de amar, De tanto amor, Que eu tenho para dar, Que eu tenho para dar, Que eu tenho para dar, Que eu tenho, Que eu tenho para dar, Obrigado.